Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Se no primeiro semestre de 2019 a nossa manifestação toda aqui nas redes sociais foi voltada para os deputados federais, a Câmara dos Deputados, segundo semestre a nossa manifestação toda será voltada para o Senado. E eu vou explicar isso para vocês já já. Antes disso, convido você a se inscrever aqui no canal Daniel Lopes, clicar no sininho das notificações, dar uma olhadinha aqui também para você clicar no like, que ajuda muito o canal a crescer, e um convite especial, me siga lá no Instagram porque no Instagram eu tenho liberado vídeos todos os dias com reflexões sobre filosofia, cultura, arte, política e por aí vai. Clica aqui embaixo, tem um link aqui, Instagram, você já clica lá no Instagram Daniel Lopes para me seguir lá também, tá bom pessoal? Então galera, se no primeiro semestre de 2019 a gente teve uma luta ali travada para pressionar a Câmara dos Deputados para aprovar as reformas tão importantes para o Brasil, como a MP870 da reforma administrativa, a MP871 da questão da investigação de fraudes do INSS, entre várias outras medidas ali tão importantes que foram votadas no primeiro semestre e algumas dessas só conseguimos com as manifestações de rua que fizemos durante o ano de 2019, mas se preparem porque no segundo semestre a nossa grande manifestação, a nossa voz será levantada em clamor aos senadores para que eles aprovem as medidas tão importantes para que o Brasil deslanche. E você pode perguntar, que medidas são essas Daniel, que você está falando? Obviamente, a primeira delas é a reforma da Previdência, que foi aprovada em primeiro turno na Câmara, vai ser aprovada em segundo turno na Câmara, infelizmente, só a partir do dia 6 de agosto, como eu sobre isso já falei muito, me aborreci já aqui no canal, me manifestei contra, foi um dos poucos canais, eu acho, que se manifestou contra esse adiamento da reforma da Previdência para 6 de agosto, mostrando que se ficasse para agosto a gente ia ter resultado de som em outubro porque os próprios senadores, até a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Simone Tebet, já falou que é muito improvável que a reforma da Previdência seja votada no Senado antes do dia 15 de setembro, ou seja, mês de setembro vocês podem tirar do papel já, porque em outubro ela vai passar pela Câmara, aí se tiver aqueles adiamentos, aquelas obstruções, tudo vai ficar agarrado lá, e aí depois tem que ir para o Senado, e no Senado a gente não deve ter boa perspectiva de ter uma conclusão desse voto antes de setembro. Então, pessoal, como eu disse para vocês, já ficou para outubro a reforma da Previdência, que é terrível perder o ano inteiro sem a reforma da Previdência. Agora, o que vai acontecer então? Duas questões muito importantes que vão passar pelo Senado, a reforma da Previdência e a aprovação do nome indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para a PGR, a Procuradoria Geral da República. Eu já me manifestei aqui muitas vezes falando sobre Procuradoria Geral da República, acho que eu sou um dos poucos youtubers conservadores que tenho batido muito nessa tecla aqui, e então o Senado tem duas atribuições importantíssimas, diante das quais nós teremos que nos manifestar e mostrar que queremos dos senadores a nossa vontade, que é a aprovação mais rápida possível da reforma da Previdência e a chancela ao nome que o presidente Bolsonaro vai indicar para a Procuradoria Geral da República, cargo este que tem uma função enorme, ímpar. Talvez uma função subestimada e ignorada e desconhecida pela maioria da população brasileira, uma vez que muitas pessoas nem sabem direito o que faz um Procurador Geral da República, mas para sanar essas dúvidas eu já me antecipei e convidei um membro do Ministério Público Federal, o Procurador da República, o Ailton Benedito, que o doutor Ailton Benedito deu uma entrevista aqui para o meu canal, fiz uma entrevista com ele e durou mais de uma hora a entrevista. Você pode consultar essa entrevista aqui no meu canal, a minha conversa com o doutor Ailton Benedito, que é do Ministério Público Federal de Goiás. E aí você vai ver o que ele disse lá. Ele disse que o Procurador Geral da República pode destruir um governo. Então vai ser muito importante a participação do Senado, não só nisso, porque no ano de 2020 também o Senado vai precisar aprovar o nome que, se Deus quiser, o presidente Jair Bolsonaro vai indicar para o Supremo Tribunal Federal. Aí você pergunta assim, Poxa, Daniel, por que os nomes que o presidente indica para a Procuradoria Geral da República, para o Supremo Tribunal Federal, inclusive até o nome para ocupar a cadeira da Embaixada Brasileira em Washington, como está sendo levantado o nome de Eduardo Bolsonaro. O pessoal fala, as notícias já mostraram que o Senado vai ter que aprovar também o nome indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para o cargo lá da Embaixada Brasileira em Washington. Aí você pergunta assim, Daniel, por que o Senado tem tanto esse poder? Por que isso não fica na Câmara? Por que é isso? Pessoal, essa divisão entre Câmara e Senado, de forma grosseira, pode ser dividida da seguinte maneira. A Câmara representa o povo, representa os interesses do povo, e o Senado representa o governo, ele representa os estados, ele representa a máquina administrativa. Então, como essas indicações são indicações para cargos da administração pública, como Procurador-Geral da República, Ministro do Supremo Tribunal Federal, e também, no caso do próximo, o futuro embaixador brasileiro em Washington, o Senado, como ele representa os estados, como ele representa o governo, ele tem essa função de avaliar esses nomes. Isso tem um lado bom, para que a gente não tenha um presidente que faça indicações malucas sendo aprovadas automaticamente, por um lado isso é bom. Por outro lado, a gente cai novamente naquela questão dos embates políticos, das forças políticas que vão se confrontar para poder aprovar ou não essas indicações presidenciais. Então, pessoal, se preparem, porque no segundo semestre, em vez de a gente ficar de olho na Câmara, a gente vai ficar de olho no Senado. E é importante a gente já começar a cobrar, desde já, do Senado, a aprovação mais rápida possível da reforma da Previdência, que nós dependemos muito disso. É claro que ela nem chegou no Senado ainda, porque ela precisa passar pelo segundo turno da Câmara antes de ir para o Senado, mas a gente já antecipadamente já começa a cobrar do Senado e também alertar a vocês, povo brasileiro, de que nós vamos precisar nos manifestar, talvez ir à rua novamente, para poder pedir a aprovação dessas medidas tão importantes para o Brasil. Então, pessoal, segundo semestre de 2019, a gente tem que ficar atento aí. Reforma da Previdência no Senado, aprovação do nome da Procuradoria-Geral da República no Senado, também aprovação do nome que vai ser indicado para a Embaixada Brasileira em Washington. E no ano que vem, aí já não é no segundo semestre de 2019, mas em 2020, a gente tem a primeira aposentadoria do decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello. Caso a PEC da Superbengala não seja aprovada e permita que o ministro do Supremo Tribunal Federal trabalhe até 80 anos de idade, que seria a coisa mais louca do mundo, mas a gente está de olho nisso tudo aí, tá bom, pessoal? Então, segundo semestre, o foco é no Senado. Lembrando vocês que o Senado tem essa função de aprovar esses nomes indicados pelo presidente, enquanto a Câmara tem a função de proteger os interesses do povo. E é exatamente por isso que na ausência do presidente, quem assume é o vice-presidente, mas na ausência do vice, quem assume a presidência é o presidente da Câmara dos Deputados, porque, como eu disse para vocês, a Câmara dos Deputados representa os interesses do povo. O Rodrigo Maia já chegou a assumir algumas vezes a presidência no Brasil já nesse ano de 2019. Então, pessoal, fiquem atentos, tá? A luta continua, segundo semestre aí a gente vai muito provavelmente ter que se manifestar novamente, ter que ir para as ruas novamente, ter que fazer mobilizações, ter que levantar hashtags aqui e a gente já está atento ao que vai acontecer. E você precisa ficar ligado, tá? No segundo semestre nós vamos voltar às nossas manifestações, as nossas manifestações vão cobrar não tanto da Câmara, mas do Senado, a efetivação dessas medidas tão importantes aí que o Brasil precisa para deslanchar, tá bom? Pessoal, convido você a se tornar membro do canal Daniel Lopes, clicando no botãozinho azul aqui embaixo, seja membro, se você clicar no botão aqui, seja membro, você se torna membro do canal, tem acesso a um vídeo adicional todo mês por apenas R$7,99, o valor que você vai pagar mensalmente. Tem gente que pergunta, Daniel, é R$7,99 por semana? Não, eu falo, é R$7,99 por mês, você ajuda aqui o canal Daniel Lopes a crescer e você tem um vídeo adicional todos os dias, tá bom? Se você já é inscrito no canal, verifique se a sua inscrição está ativa, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui, clica no like, clica no sininho das notificações que ajudam muito o canal a crescer, se você está vendo esse vídeo no WhatsApp, venha até o meu canal do YouTube também, se inscreva aqui no YouTube porque me ajuda muito a expandir aqui a mensagem do meu trabalho, tá bom? Então, pessoal, segundo semestre de 2019, foco no Senado. Forte abraço, fiquem com Deus, valeu! Tchau, tchau!